E já, tá? Tô prontinha. Não botei camisa do Brasil porque tá com um probleminha, negócio de compra. Negócio de compra. Não tá tendo, cara. Não, como assim? É interesse jornalístico. Se você procurar hoje, Carla, Sheila e Megali, pra comprar aquela camisa do Brasil, que é a camisa que a seleção vai entrar em campo, inspirada na onça, que é a garra dos brasileiros, aquela camisa amarela tradicional, não vai encontrar. Nem no site, nem nas prateleiras das lojas oficiais. Porque foi muito buscada, próximo ali, agora a Copa do Mundo, e aí não tem nem previsão pra voltar. Mas claro que o brasileiro deu um jeitinho. Eu botei na cabeça, literalmente. Eu sou Copa de Cria, vocês lembram? É verdade, né? Copa de Cria na cabeça? Então, eu sou Copa de Cria. Mas o Rômulo Matias, por exemplo, é um músico que conversou aqui com a Band News FM, ele falou, gente, tive que tirar de outros anos do armário, porque procurei e não consegui encontrar. Inclusive, eu entrei no site da própria CBF pra procurar a camisa. Não encontrei. Cassei em tudo quanto é loja digital, virtual, pra tentar comprar. Uma dificuldade imensa de achar até os anúncios. Confesso que eu fiquei um pouco desapontado de não estar com a minha camisa nova. Não desaponta, não fique desapontado, Rômulo, porque hoje o Brasil vai fazer 4x0. Feliz da vida aqui no Rio de Janeiro. O trabalhador carioca, ele é excepcional, né? Nas ruas a gente conversou com alguns e eles falaram assim, olha, não trouxe nem marmita, porque eu vou voltar a tempo de começar o churrasco pra ver a seleção brasileira entrando em campo. Então, não tem chuva no Rio que afaste a animação dos cariocas pra assistir logo mais a nossa seleção. E aí, a galera que vai ser liberada mais cedo já tem tudo organizado. Ah, vou pra bar assistir o jogo. Vou pra minha casa, que eu quero assistir em silêncio. Cada um com o seu ritual, né, pessoal? É, mas é bom levar um tiragosto, porque o pessoal vai sair de estômago vazio, já vai entrar direto na cerveja e já viu, né? Queima a largada, chega na hora do jogo, não consegue assistir é nada. E a gente precisa, ó, de toda a força, né? Fazer, criar essa grande corrente brasileira pra torcer pra seleção. Não tem chuva que cancele ou, como diz a Sheila, churras. Valeu, Agatha. Não, olha, mas tem aí, gente, a Agatha, né, só pra fazer uma observação, pra quem não tá na nossa live e tal, ela falou que não tá com a camisa verde-amarela, né? A voz é a mesma, mas os cabelos, né? Ai, quanta diferença. Quanta diferença, gente. Verde-amarelo ficou linda, viu, Agatha? Ai, obrigada, pessoal. Falei com a peruca. Tinha que só minha mãe ia falar isso pra mim hoje. Não, tá lindo. A Sheila é muito gentil mesmo. Ficou legal mesmo. Não é só no Rio de Janeiro que tá faltando camisa, viu? Sobre a camisa, eu também procurei em muitos lugares e não encontrei. É um ouvinte de São Paulo, Veras. Aham. Diz que também a coisa tá complicada de se encontrar a camisa oficial.